Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem onze, quem não tem, corra atrás, galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão, onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão e vire apoiador do canal, porque no final desse mês será o sorteio da nona camisa para vocês, apoiadores do canal Verdão Campeão, então faça o seu pix no valor de dez reais, a cada dez reais você tem um nome na lista para participar desse sorteio da camisa no final desse mês, lembrando que quem faz o pix não precisa mandar o comprovante no whatsapp do canal, porque eu olho todos os dias o extrato e já vou anotando o nome de todo mundo diariamente, assim que vocês vão apoiando o canal Verdão Campeão, e a galera que apoia pela conta do canal também, eu vou colocar aí o número da conta, e você faz o seu depósito, e aí sim, você tem que mostrar o comprovante no whatsapp do canal Verdão Campeão, para a gente poder colocar o seu nome na lista para o sorteio da nona camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras, que será no final desse mês, lá no Instagram do Verdão Campeão 99. Galera palmeirense, a oficial Dali Porco é a nova patrocinadora do canal Verdão Campeão, siga eles lá no Instagram, e confira todas as camisas da oficial Dali Porco, link no primeiro comentário fixado, e entre em contato com eles para adquirir a sua camisa, segue o vídeo da Dali Porco, tamo junto, e é nóis! Dali Porco, tamo junto, hoje eu vim te apoiar, saí pelo Senhor, não tem que separar. Dali Porco, tamo junto, hoje eu vim te apoiar, saí pelo Senhor, não tem que separar. Dali Porco, tamo junto, hoje eu vim te apoiar, saí pelo Senhor, não tem que separar. Galera palmeirense, está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, um ótimo domingão, e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão, e vire apoiador do canal, como foi explicado no começo desse vídeo, para você concorrer uma camisa oficial no final desse mês. Então, galera palmeirense, não deixe de apoiar o canal, que você pode ganhar a última camisa do ano de 2022. Então, vá lá, faça o seu pix, e apoie o canal Verdão Campeão. Galera palmeirense, é o seguinte, no programa de hoje, vamos acompanhar aqui junto comigo, dois áudios muito importantes. O primeiro, que eu vou soltar aqui, é do jornalista Jorge Nicola, de uma cobrança que a Mancha Alve Verde fez para a dona Leila Pereira, e se liga no que ele falou, meus amigos palmeirense, vamos acompanhar. Se liga aí, vamos lá. Agora, falar a respeito do grande notícia da quarta-feira, a Mancha Verde, maior organizada do Palmeiras, se revoltou com Leila Pereira, e decidiu mirar todas as suas agressões, ofensas e críticas à presidente do clube. Por meio de uma nota, a Mancha Verde disse que acabou a paciência com a presidente. Olha, dá uma olhada nas frases, abre aspas. O elenco foi reduzido, as contratações seguem o perfil de jovens promessas, com o intuito de revender, promessas que 90% não aconteceram até o momento. A sua economia mesquinha nos fez perder a chance de mais uma final da Libertadores, fecha aspas, declaração super forte. Vale lembrar que o Palmeiras vinha de dois bicampeonatos, e a Leila Pereira assumiu o Palmeiras, assegurando que transformaria o Palmeiras em mais campeão, pois logo no primeiro ano dela, o Palmeiras deixou de estar na final da Libertadores, a nota prossegue, abre aspas. Você está presidente para fazer o time ser campeão, ou simplesmente recuperar o dinheiro investido por sua empresa no time, quando você era somente patrocinadora? Interrogação. Aí vale uma parte, além de bancar o patrocínio do Palmeiras, a Leila Pereira fez alguns empréstimos ao Verdão, uma dívida que chegou perto de 200 milhões de reais, nesse momento está na casa dos 100 milhões de reais, e vem sendo reduzida desde que a Leila se tornou presidente. A última frase, a mais sorte de todas nessa nota, abre aspas. A sua crefisa pode dar crédito, mas a torcida não. Pra você, acabou a brincadeira. Ou vira presidente e contrata, ou peça renúncia e vire popstar, blogueirinha, fecha aspas. Declarações suortes de uma torcida uniformizada, que até outro dia era super próxima da Leila. Enquanto a Leila era só uma patrocinadora, ela vivia aparecendo na sede da Mancha Verde, bancava o carnaval da organizada, enfim. Foi só ela se tornar presidente, alguns conflitos aconteceram, especialmente naquela época do Oliveira e o Júnior, e houve um distanciamento agora, a Mancha Verde, extremamente crítica, apontando a Leila como a principal culpada. Quero saber a sua opinião a respeito da eliminação do Palmeiras. A Leila foi, de fato, o número um entre as responsáveis? Ou tem mais gente? Use o espaço pra comentários e deixe sua opinião, beleza? Vai, seu é. E aí, meus amigos palmeirense, vocês concordam com tudo que a Mancha Alviverde falou na sua nota oficial. Eu vou dar a minha opinião. E eu concordo também com tudo que a Mancha Verde falou aí e vai cobrar para a dona Leila Pereira no próximo ano. Acabou a paz para a Leila Pereira. Hoje o Palmeiras tem dinheiro, hoje o Palmeiras tem condições, hoje o Palmeiras é campeão de tudo, e hoje o Palmeiras tem estrutura até demais para formar um time cada vez mais campeão. Então, por que não contratar grandes jogadores, meus amigos palmeirense? Por que não deixar esse elenco cada vez mais forte? A gente vê um elenco sempre reduzido. Por que não deixar um elenco fortíssimo para bater de frente com o Flamengo? Você concorda? Olhe bem, o Palmeiras tem condições de bater de frente com o Flamengo? Tem. Mas você vê o Abel Ferreira sempre falando que o time do Flamengo é um time bom, é um time com grandes jogadores, e a gente vê o Abel Ferreira e a torcida palmeirense sempre falando que o time do Flamengo é melhor, que tem que tomar cuidado, que tem que se fechar, tem que se retrancar para jogar contra um time do Flamengo. Por que não poderia ser ao contrário? Por que aqui não poderia ter grandes jogadores para a gente empurrar o Flamengo para o campo deles, e não a gente jogar sempre fechadinho por uma bola com o time do Flamengo? Então, o que falta para acontecer isso? contratações de alto nível e grandes jogadores, meus amigos palmeirense. Você concorda comigo? Deixe aí a sua opinião, que é muito importante, meus amigos palmeirense. E o segundo vídeo de hoje é sobre o Abel Ferreira, meus amigos palmeirense. Está todo mundo aí com medo que o Abel Ferreira possa sair do Palmeiras? A mídia inteira vai fazer pressão para o Abel Ferreira sair do Palmeiras e ir para a seleção brasileira? Nosso Abel Ferreira participou de um podcast há oito meses atrás. E olha qual era a opinião de Abel Ferreira sobre treinar a seleção brasileira. Se liga aí, vamos ouvir. Vamos lá. Não tenho intenção nenhuma a curto prazo de treinar a seleção. Nenhuma. É um tipo de... Não do trabalho, obviamente. Ser técnico de seleção é um... Mas só desse nível. Eu posso projetar já aquilo que eu penso para mim a curto, médio prazo. Eu quero cumprir o meu contrato com o Palmeiras e depois fazer um ano sabático sair fora. É a minha intenção esta. Estar no Palmeiras não tenho intenção nenhuma de treinar a seleção neste entretanto, nestes dois anos. Eu gosto muito de planificar a minha... Fazer o plano da minha carreira. Já vos disse, eu vim para o Palmeiras contra a vontade da minha família, contra a vontade... Eu já disse isto. Eu cheguei aqui e cheguei aqui por convicção própria. Porque sabia o que clube que era, porque estudei o clube, porque era um grande clube que me ia dar condições para lutar, para ganhar por títulos. Agora que aqui estou, os jogadores sabem disso, eu assinei e renovei porque queremos, não só quero, queremos continuar a lutar por títulos. Se vamos ganhar, não sei. Mas essa é a nossa ambição, é continuar nas disputas, é continuar nas finais, é continuar a lutar por títulos. E eu quero fazer isso durante dois anos. Aqui no Palmeiras. E no final destes dois anos eu quero ter um ano sabático para depois, então depois sim. Falamos sobre seleções, falamos sobre clubes, falamos sobre aposentadoria, e falamos agora e eu tenho que fazer isto, eu quero fazer isto e vou fazer isto. E aí meus amigos palmeirense, essa declaração do Abel Ferreira foi há oito meses atrás. Será que hoje mudou alguma coisa? Será que hoje o Abel pode pensar diferente dessa declaração que ele comentou há oito meses atrás? Ele deixa claro que ele pretende ficar no Palmeiras, que ele pretende cumprir o contrato, que são mais dois anos de Palmeiras, então a gente pode ficar tranquilo que o Abel Ferreira é um homem de palavra e vai cumprir o seu contrato. Pelo que a gente conhece do Abel, é um homem de palavra, é um homem que cumpre o que ele fala, então, será que pode mudar, meus amigos palmeirense? A gente sabe que no futebol as coisas mudam muito rápido. O Abel Ferreira, ninguém quer que o Abel Ferreira saia do Palmeiras. A gente ama o cara, o cara é multicampeão no Palmeiras, mudou o Palmeiras da água para o vinho, então, que ele possa cumprir os seus dois anos que restam de contrato com o Palmeiras e depois, ele possa fazer o que ele quiser na sua carreira. e, assim, se o Abel fosse embora, a gente ia agradecer por tudo que ele já fez e ia agradecer, está marcado na história do Palmeiras. A gente vai lembrar do Abel Ferreira até os últimos dias da nossa vida porque o cara foi sensacional no comando do Palmeiras. Mas se ele fica aí os dois anos de contrato, é maravilhoso demais porque vem fazendo um grande trabalho e da forma que o Abel Ferreira trabalha no Palmeiras vai vir mais conquista, pode ter certeza, meus amigos palmeirense. Então, deixe a sua opinião. O Abel Ferreira pode mudar a sua opinião? O Abel Ferreira pode aceitar a possível proposta que pode chegar da CBF para o Abel? Ou então, vou fazer uma pergunta para vocês. Você sabia que um treinador pode treinar o seu clube e a seleção do seu país? Pode sim. Se o clube e a seleção entrar em um acordo, pode acontecer isso, meus amigos palmeirense. Você gostaria de ter o Palmeiras, quer dizer, o Abel treinando o Palmeiras e a seleção brasileira? Iria prejudicar o Palmeiras quando tivesse jogos da seleção e jogos do Palmeiras? Iria prejudicar o Palmeiras quando tivesse a Copa América, a Copa das Confederações, as eliminatórias? O Abel Ferreira iria perder o foco? Deixe a sua opinião se você concorda que se caso acontecesse do Abel querer ficar no Palmeiras e treinar a seleção brasileira, deixe a sua opinião, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, vamos ouvir agora o áudio do torcedor palmeirense. Eu quero pedir desculpa que está balançando aqui é porque os meus dois gatos estão aqui embaixo da minha mesa e estão fazendo uma bagunça aqui e como já comecei a gravar o programa de hoje, eu não vou parar, vou deixar esses dois safados que estão aqui e bagunçando tudo e por isso que está tremendo a câmera aí e peço desculpa a vocês, meus amigos palmeirense. Então, vamos lá ouvir o primeiro áudio de hoje. É o amigo Valter Jubileu de Bauru, Curitiba. Vamos ouvir. Bom dia, Jean. Tudo bem, meu amigo? Agora eu vou desabafar, viu Jean? Como é que você me convoca? Dois laterais direitos e dois laterais esquerda e na hora do jogo você improvisa o zagueiro nas laterais. É brincadeira, né? Coloca um moleque aqui lá de 21 anos para abrir a contagem dos pênaltis. Pelo amor de Deus, o Brasil não tem uma jogada ensaiada, não tem um esquema tático, não tem nada, cara. Aí a minha maior revolta, né? O Scarpa caía bem nesse time aí, né? Você viu que bolas, bolas paradas ali, você acha que todas aquelas bolas paradas que tinha ali na beira da área, você acha que o Scarpa já não guardava pelo menos uma? Aí fica aquele paquetá que não sabe paquetá lá. Pelo amor de Deus, velho. Olha, sinceridade, o Abel dá um nó tático nessa seleção da Croácia aí. Duvido que se fosse o Abel ali, o Abel não dava um nó ali. Aí vem um tal de pombo. Agora tá com a doença do pombo, né? Pelo amor de Deus, sem comentário. O goleiro também, pelo amor de Deus. É um bom goleiro tudo aí, tal, mas, meu, pelo amor de Deus, não dá. Não dá, mano. Tá ganhando de um a zero, foi todo mundo pra frente, largou de mano a mano lá, a Zagra, velho. Aí teve um lá no meio do campo lá, que eu não lembro o nome, lá no meio de fazer a falta lá e matar a jogada, não, deixou o cara chegar, o cara só deram um chute no gol e fizeram o gol e empataram. Sem comentários, sem comentários, o Gelo. Ainda bem que acabou, saiu fora essa imundícia aí. A minha opinião é Portugal e Croácia na final. E que comece logo os campeonatos regionais aí, o Brasileirão, que aí dá mais emoção e a gente tem um time bom pra torcer. Abraço, Jean. Quem tem mais, tem dez, quem não tem, corre atrás, Walter Jubileu, Bauru, Curitiba. Valeu, meu amigo, Walter Jubileu, Bauru, Curitiba. Tamo junto e é nóis. É, ele falou que a final aí ia ser Croácia e Portugal. Portugal foi eliminado para Marrocos, hein? Marrocos fazendo uma grande Copa do Mundo. É brincadeira, hein? Croácia na semifinal, Marrocos na semifinal e o Brasil eliminado. É uma vergonha, meus amigos, o palmeirense. Olha bem, meu amigo Walter, se botasse aí Palmeiras contra a Croácia, pode ter certeza que o Palmeiras ganhava dessa Croácia aí, meus amigos, o palmeirense. Ah, Jean, mas os caras jogam na Europa. Tem o Modric, tem alguns jogadores bom lá, não importa, Palmeiras ganhava daquela Croácia ali. Você vê aquele erro bobo ali do gol da Croácia, onde o Brasil estava ganhando, faltava 4, 5 minutos para acabar o jogo e comemorar a classificação e você viu uma falta de organização ali na defesa do Brasil. O Brasil precisando segurar o resultado e os caras partiram para cima. Uma desobediência tática que até o Tito pediu para os caras ficarem e os caras subiram, porque mostra que o comandante não tem moral nos jogadores, porque a gente vê um Palmeiras hoje muito obediente taticamente, o Abel Ferreira só baixa olhar, só baixa fazer um sinal que os jogadores obedecem e sabem o que fazer e na seleção brasileira a gente não vê isso acontecendo meus amigos palmeirense, porque é brincadeira tomar aquele gol de empate ali no finalzinho da forma que foi o time totalmente desorganizado, um time que não precisava de mais um gol naquele momento e partiu para cima, tomou um contra-ataque, tomou o gol e foi eliminado nos pênaltis meus amigos palmeirense, é uma vergonha o que aconteceu. Vamos lá para o próximo e o último de hoje é o amigo Sebastião Ferreira vamos ouvir. Olá, boa tarde meu amigo Jean quanto tempo em Jean a nossa seleção dançou né Jean mas eu sobre falando de seleção aqui Jean quero deixar minha opinião esse título é pé frio na 18 também duas copas sem disputar nem o terceiro lugar né mas falando desses jogadores que ele arrumou aí Jean não sei de onde que ele arrumou tanto jogador ruim nas listas desses jogadores aí Vinícius Juno Martinelli Paquetá Rodrigo Fred Antônio Rafinha Gabriel Jesus Bruno Guimarães Breno não sei de onde que ele arrumou esses caras ruins a pergunta minha é será se o Dudu e o Escarpa do Palmeiras ou mesmo o Gabigol do Flamengo era mais ruim que esses caras o que você acha disso Jean e fiquemos fora pelo menos de uma semifinal né vai fazer o que né aí o sonha dia daqui mais quatro anos pra gente passar o Tovexamos se eles não não começar a jogar futebol mas é nóis Jean um abraço fica com Deus valeu meu amigo Sebastião Ferreira um grande abraço pra você tamo junto e é nóis pois é esses jogadores que você citou aí jogam na Europa na Europa e só pelo fato de jogar na Europa tem que ser convocado pra jogar uma Copa do Mundo vestindo a camisa do Brasil a verdade que o sarrafo de jogadores do Brasil tá muito baixo muitos jogadores meia boca e a gente se iludiu achando que essa seleção brasileira aí poderia ganhar essa Copa do Mundo e não foi isso que aconteceu o Dudu poderia estar lá tá Gustavo Escarpa jogou muito neste ano então poderia estar lá também poderia o Gabigol poderia estar lá poderia não vou ser clubista nesse momento mas não foi e a gente viu a merda que aconteceu por um erro por uma falta de atenção por uma perca de foco no final do jogo se lascaram e o Brasil foi eliminado meus amigos palmeirense é uma vergonha o que aconteceu nesta Copa do Mundo falaram tanto de Filipão meter o pau no Filipão ao Filipão perdeu de 7 a 1 a Copa do Mundo lá de 2014 mas deixa eu falar uma coisa para vocês com o Filipão foi a última vez que ganhou uma Copa do Mundo foi com o Filipão a última vez que o Brasil chegou numa semifinal de Copa do Mundo foi com o Filipão então chupa a mídia que meteram o pau no Filipão desculpa aí galera vamos lá finalizar o programa de hoje um grande abraço para vocês estamos juntos fica com Deus deixa o seu like apoia o canal e avante palestra